Salve, salve aí galera, RyzenGamer trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, dessa vez pra estar trazendo mais um mapa em É o mapa do Peru, cara, é atualizado aí, versão 1.8, atualizado pra 1.33, desculpa É um mapinha bem legal de rodar, cara, tem umas estradas aí bem desafiadoras Já fiz muitos vídeos e lives nesse mapa aqui, vou tá deixando o link de download, lembrando que ele é um mapa stand alone Pra você jogar nele, você precisa criar um perfil novo, tá, vou tá deixando um tutorial de como criar perfil nesse tipo de mapa Outra coisa, ele precisa que você tenha DLC Escandinávia, Goianistia e França e Itália, tá, mas aí você faz o teste aí, tá bom É o que tá pedindo lá nas especificações dele nessa versão, mas se você quiser testar aí pra ver se vai pegar Aí o teste pra sua conta aí, beleza galera Então tá aqui ó, ele tem algumas cidades aí, cara, dá pra jogar de boa Eu vou rodar um pouquinho aqui, peguei uma viagem de 171km, vou tentar fazer ela toda aqui nesse vídeo, espero que vocês gostem Eu tô com essa Scania LK 141, essa Scania não tem link de download, tá galera Essa Scania eu ganhei aí na época que eu comprei o RC Brasil Esse, foi um, foi um bônus aí que a gente ganhou na compra do mapa na pré-venda Tanto que ela tá funcional aí pra 1.31, mas eu fui testar ela aqui, ela tá funcionando, ela nem tá com as mangueiras realistas aí Mas é um caminhãozinho top de jogar, tá dando pra rodar de boa, então vou fazer a viagenzinha com ela aqui, beleza? Então espero que vocês curtam o vídeo aí, vou tá deixando o link do mapa na descrição Como eu disse, faz o teste aí, vê se funciona assim as DLC, tá? Porque lá no vídeo, na descrição lá, fala que ele precisa das DLC, inclusive com as DLC de cargas Só que eu já tinha jogado nesse mapa antes sem ter as DLCs, mas aí fica a critério de vocês fazer o teste aí, ok? Então espero que vocês curtam aí, Rise Gamer, tamo junto, é nóis, valeu, fui! 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.